A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós outra vez com muita alegria para o estudo de obras póstumas, como disse o Renaud, e vamos dar continuidade ao estudo desse livro tão bom, tão gostoso, tão importante também, porque a gente percebe nesse livro o que aconteceu com Kardec, como foi o princípio, na semana passada nós estudamos o capítulo, que é na verdade uma mensagem só, Fora da Caridade Não é Salvação. E, nossa, quanta coisa boa, quanta coisa gostosa de ver os pensamentos de Kardec, né, a respeito da caridade, do que ele fazia, e de que ele não se importava se estavam gostando, se não estavam gostando daquilo que ele fazia, tinha recriminação, e por aí vai, né. Nós estudamos isso semana passada, hoje nós vamos estudar projeto 1868, e vamos então, sem demora, ao nosso texto, né. vamos ao texto, um dos maiores obstáculos capazes de retardar a programação da doutrina seria a falta de unidade. O único meio de evitá-la, se não quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza, que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Bom, o que que nosso Kardec quer dizer aqui, nesse primeiro parágrafo, um dos maiores obstáculos, né, capazes de retardar a propagação da doutrina, é a falta de unidade. E o único meio, como ele diz aqui, de evitar, não no presente, mas no futuro, é formular, formular em todas as partes, até nos mínimos detalhes, com precisão, com muita precisão e clareza. Quando nós temos a simplificação das palavras, por exemplo, nós estamos sendo claros quanto ao que nós queremos transmitir. Quando nós inventamos muitas coisas mirabolantes para falar, muitas palavras difíceis, nós estamos limitando a compreensão das pessoas que nos ouvem, as pessoas que leem. Então, o que Kardec diz aqui, nesse primeiro parágrafo, é que nós precisamos formular a doutrina espírita em todas as suas partes, nos mais mínimos detalhes, com muita precisão e clareza, para que realmente a interpretação não seja divergente. Então, quando nós lemos a doutrina espírita, ela é clara, ela é muito clara, ela não nos leva a interpretações equivocadas, ela é claríssima. Kardec fez um trabalho para nos fazer compreender verdadeiramente aquilo que ele queria dizer. Eu sempre falo com as pessoas com quem eu tenho um relacionamento mais próximo, assim, o seguinte, se você quiser que eu entenda o que você está querendo me dizer, fala, agora com essa onda do WhatsApp, manda um áudio para mim, manda um áudio, porque eu vou perceber a sua emoção, melhor ainda, faz um vídeo de você falando e manda para mim. Aí eu percebo a sua emoção, no que você está falando, e percebo também as expressões do seu rosto. A comunicação se dá não através da palavra. A palavra é um elemento da comunicação. A palavra, mais a emoção, mais as expressões corporais é que fazem uma comunicação mais clara, fazem com que nós nos deixemos ser compreendidos verdadeiramente. A comunicação se faz através dessa forma. E é o Kardec que está colocando aqui. Então, eu digo para as pessoas, como disse, no meu convívio mais íntimo, digamos assim, prefiro que você mande um áudio a escrever. Muitas vezes a pessoa escreve e eu entendo uma outra coisa, algo totalmente diferente do que aquela pessoa que eu queria dizer. Se eu mandar um áudio, eu estou falando para você algo que eu estou sentindo. e aí você vai perceber melhor aquilo que eu quero comunicar. Quando nós mandamos um texto, digitar um texto lá e mandar pelo WhatsApp, a interpretação vai ser de quem lê. Quando eu mando um áudio, a interpretação é de quem fala. Então, é muito mais fácil ser compreendido dessa forma. Por isso, a preocupação de nós, Allan Kardec, sobre essa precisão e clareza da doutrina, de todos os pontos da doutrina. Continuando agora no segundo parágrafo. Se a doutrina do Cristo deu lugar a tantas controvérsias, se ainda agora tão mal compreendida se acha e tão diversamente praticada, é isso devido a que o Cristo se limitou ao ensinamento oral e a que seus próprios apóstolos apenas transmitiram princípios gerais que cada um interpretou de acordo com suas ideias ou interesses. Olha só, hein? Ele coloca aqui interesses. Pois bem, continuando. Se ele houvesse formulado a organização da igreja cristã com a precisão de uma lei ou de um regulamento, é incontestável que houvera evitado a maior parte dos cismas e das querelas religiosas, assim como a exploração que foi feita da religião em proveito das ambições pessoais. Resultou que, se o cristianismo constituiu, para alguns homens esclarecidos, uma causa de séria reforma moral, não foi e ainda não é para muitos, senão objeto de uma crença cega e fanática, resultado que, em grande número de criaturas, gerou a dúvida e a incredulidade absoluta. Kardec traz aqui algo muito importante de nós entendermos e vejam, alguns podem pensar, Kardec está criticando o modo que Jesus veio trazer os seus ensinamentos? Não, não. Kardec está simplesmente mostrando que, como Jesus, ele não escreveu nada, ele falou, ele instruiu oralmente, e os seus discípulos e outros mais que vieram depois, eles escreveram aquilo que chegou até eles como informação. Os discípulos conviveram com Jesus, então escreveram aquilo que eles viram e ouviram de Jesus. E os outros escreveram aquilo que ouviram de outros que estavam com Jesus. Então, por isso, Kardec está dizendo que muito se alterou da doutrina de Jesus porque era dessa forma que Jesus ensinava e ele não escreveu nada. Houve um propósito de Jesus fazer isso. É importante nós esmiuçarmos essas coisas. Houve um propósito. O propósito era realmente de permitir que essa confusão houvesse porque Jesus sabia que a primeira coisa que existe é a tese para depois existir a antitese ou antítese e depois, então, pegar o que é de bom na tese, pegar o que é de bom na antítese, porque todos os dois lados têm sempre coisas boas e coisas que não são boas. Então, pegar o que é bom da tese e da antítese e se juntar e formar a síntese. Jesus sabia disso, tanto é que ele disse não vim trazer a paz, mas sim a espada. Ou seja, ele sabia que ia ser utilizado o ensinamento dele para levar, como aqui no texto Kardec fala, com um resultado de que as pessoas estavam com ambições pessoais. Em proveito das ambições pessoais é que muitas coisas foram mais ou menos deturpadas. E olha que isso não é de agora, não. Origenes, um dos pais da igreja, ele disse no século II, no ano 100 e qualquer coisa, é manifesto que muitas coisas foram adulteradas nas escrituras, quer por ignorância, quer por audácia perversa de seus revisores. Isso no século II, imagina, depois de tanto tempo, como fizeram para adulterar as escrituras. Nós temos, inclusive, uma Bíblia e uma versão que foi até retirada, não é mais vendida, foi substituída, na verdade, por outra, em que falava em Deuteronômio 18, 11, que era para as pessoas se afastarem de médiuns espíritas, sendo que a palavra espírita só foi criada por Kardec e editada, publicada, posta a público em 1857. Como é que 3.500 anos atrás poderia ter essa palavra espírita? A palavra médium, inclusive, ela foi, ela existia já, mas ela foi adaptada por Kardec, médium é um intermediário. E Kardec usou essa palavra para fazer com que a gente compreendesse que o médium é um intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Então, vejam a que ponto chega o interesse maldoso das pessoas em detorpar uma doutrina que veio para realmente libertar as consciências, que veio para ajudar as pessoas a compreender exatamente o nosso Jesus e os seus ensinamentos. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui no estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o projeto 1868, onde Kardec vem falando a respeito de muitas coisas importantes e principalmente essa questão da doutrina ser clara e precisa. Nós vamos dar continuidade agora com o texto de Kardec. Somente o espiritismo bem entendido e bem compreendido pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os espíritos a grande alavanca da transformação da humanidade. A experiência deve esclarecer-nos sobre o caminho a seguir, mostrando-nos os inconvenientes do passado. Ela nos diz claramente que o único meio de serem evitados no futuro consiste em assentar o espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva que nada deixe ao arbítrio das interpretações. As dissidências que possam surgir-se fundirão por si mesmas na unidade principal que se estabeleceria sobre as bases mais racionais desde que essas bases sejam claras e não vagamente definidas. Também ressalta destas considerações que essa marcha dirigida com prudência representa o mais poderoso meio de luta contra os antagonistas da doutrina espírita. Todos os sofismas quebrar-se-ão de encontro a princípios aos quais a sã razão nada acharia para opor. Está aqui Kardec continuando a reforçar, está reforçando a questão de ter a doutrina clareza, a absoluta clareza. ser muito transparente, mostrar realmente aquilo que ela é, aquilo que ela quer dizer. Então, é muito interessante parar com essa história de sofismas, porque os sofismas, aquela coisa de inventar palavras, etc. para que nós possamos não ter desentendimento. Sofisma, o sentido de sofismo significado é argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsciente, incorreta e deliberadamente enganosa. Outro, argumentação que aparenta verossimilhança ou veridicidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas para logismo. Ou seja, o sofisma pode ser maldoso ou inconsciente. O sofisma é algo que não é verdadeiro, mas que as pessoas tratam como se fosse verdadeiro. É como se fosse as notícias falsas que nós estamos nesse momento com tanta gente fazendo. Independente de lado político, as pessoas continuam divulgando as tais fake news. É uma responsabilidade enorme nossa e principalmente uma responsabilidade imensa dos espíritas, porque o espírita precisa ter esse compromisso com a verdade. A verdade é que tem que sobressair. Se eu não tenho certeza que algo é verdadeiro, eu não posso divulgar. E eu volto a dizer, não importa o lado que a pessoa está na política ou em outros aspectos mais, não importa o lado. Todos os lados acabam cometendo esses equívocos. As pessoas pegam algo e mandam para destruir a reputação de A B ou C. E o espírito, então, ele não pode fazer isso. Ele tem que ter esse compromisso. Nós temos que, toda hora que recebemos uma notícia, nós temos que perguntar, nós temos que pesquisar, pesquisar muito, se aquilo é verdade ou não. Se eu tiver dúvida, é melhor não fazer. continuando aqui, dois elementos hão de concorrer para o progresso do espiritismo, o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de a popularizar. O desenvolvimento cada dia maior que ela toma multiplica as nossas relações que somente tendem a ampliar-se pelo impulso que lhe darão a nova edição de O Livro dos Espíritos e a publicidade que se fará a esse propósito. Mais uma vez, aqui Kardec nos dizendo que os dois elementos interessantíssimos para o processo de progressão do espiritismo, de popularização do espiritismo, exatamente o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de a popularizar. Ou seja, temos que divulgar a doutrina espírita. Infelizmente, algumas pessoas não compreendem o que significa a palavra proselitismo, porque Kardec ele coloca bem claro que nós, espíritas, não podemos fazer proselitismo. Proselitismo não é isso, não é você não divulgar a doutrina. olha o que diz aqui proselitismo, atividade ou esforço de fazer prosélitos, catequese, apostolado, etc. é você fazer as pessoas serem convertidas a uma determinada ideia ou religião. Isso não é realmente do espiritismo, não faz parte do espiritismo, do processo, mas a popularização, ou seja, a divulgação da doutrina espírita, essa sim é plenamente possível e plenamente apoiada por Kardec está aqui, ele falando a respeito da popularização do espiritismo. Vamos ao último parágrafo aqui. para utilizarmos de maneira proveitosa essas relações, se, depois de constituída a teoria, eu tivesse de concorrer para a sua instalação, necessário seria que, além da publicação de minhas obras, dispusesse de meios para exercer uma ação mais direta. Ora, creio fora conveniente que aquele que fundou a teoria pudesse ao mesmo tempo impulsioná-la porque então haveria mais unidade. Kardec aqui, muito interessante que ele sabe que a codificação em si, os livros da base que são exatamente a codificação, elas precisam de outras obras para que possam ser impulsionadas. então, essas obras elas têm que ter unidade com a codificação, tem que estar realmente em concordância, em consonância com a codificação e não estar em desacordo com a codificação, senão nós estaríamos fazendo uma não uma unificação, uma unidade, mas fazendo uma divisão. Continuando o texto, sob esse aspecto, a sociedade tem necessariamente que exercer grande influência, conforme o disseram os próprios espíritos. Sua ação, porém, não será em realidade eficiente, senão quando ela servir de centro e de ponto de ligação donde parta um ensinamento preponderante sobre a opinião pública. Para isso, faz-se mister uma organização mais forte e elementos que ela não possui. No século em que estamos e tendo-se em vista o estado dos nossos costumes, os recursos financeiros são o grande motor de todas as coisas quando empregados com discernimento. Na hipótese de que esses recursos de um modo ou do outro me viessem às mãos, eis o plano que eu seguiria e cuja execução seria proporcional à importância dos meios e subordinada aos conselhos dos espíritos. Olha que maravilha, né? Ele fala a respeito do jeito que era, da cultura que existia no século 19 e hoje no século 21 não mudou muito. Para que nós possamos divulgar o espiritismo, para que nós possamos divulgar Jesus na Rádio Rio de Janeiro, nós precisamos de recursos financeiros. Hoje, quando eu cheguei para gravar na rádio, eu olhei para uma das portas do estúdio, do estúdio B, onde nós estamos gravando agora, e vi que tinha uma parte comida por cupim. e eu olhei assim e falei caramba, a gente tem que descupinizar a rádio. Muita coisa aqui na rádio de madeira. E aí, o Pablo me mostrou uma outra porta também, que estava com cupim, que tinha sido cupim, já foi morto, os cupim já foram eliminados, mas você tem que fazer um tratamento de descupinização na rádio inteira. E isso é caro, isso é caro, e nós não temos recursos para isso. Como é que faz então para manter a rádio do Rio de Janeiro divulgando o espiritismo, divulgando Jesus sem os recursos financeiros? Não tem como. Hoje, não tem como. A nossa estrutura organizacional de sociedade é exatamente uma estrutura que ainda se apoia muito no financeiro. Nós precisamos realmente fazer com que esses recursos possam ser bem utilizados e podem ter certeza, meus irmãos. Enquanto nós tivermos fôlego para aguentar e isso já nos foi passado muitas vezes que a espiritualidade nos ajuda imensamente e graças a Deus se não fosse isso Rádio Rio de Janeiro já teria fechado as portas há muito tempo porque vive há muito tempo com dificuldade financeira. então o apelo que eu faria para vocês agora é ajudem a Rádio Rio de Janeiro a manter a sua programação no ar ajudem a Rádio Rio de Janeiro a continuar existindo e fazendo com esses programas fazendo com que a doutrina espírita chegue de uma forma clara e precisa para muitas e muitas pessoas que estão por aí perdidas nos seus próprios pensamentos bom meus irmãos nós vamos encerrando o programa de hoje pedindo para que não desligue seu rádio não saia da internet continue aí com o estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pado até o próximo programa se Deus assim permitir você está ouvindo o programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra e agora com vocês Marta Batista e Antônio de Pado Barbosa Olá amigas e amigos ouvintes nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra no qual nós damos sequência ao estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo que já está no seu sexto capítulo o Cristo Consolador nós estudamos os itens 1 e 2 que tratavam do julgo leve e agora vamos a pedido do Antônio de Pado vamos estudar o item o finalzinho o último parágrafo do item 2 e se sobrar tempo ele prosseguirá com os itens subsequentes então nós temos aqui como todas as semanas a reflexão do nosso querido Antônio de Pado a Barbosa sob os auspícios técnicos do nosso querido Pablo então vamos dar um olá para o Antônio e pedir que ele comece a nos refletir e a nos informar sobre esse item Olá Antônio Olá Marta veja bem Jesus no caso eu penso está fazendo a nós uma proposta um convite como a gente recebe propostas sobre diversos assuntos quer vender o seu carro quer comprar a minha casa oferta de emprego propostas até propostas de casamento até propostas indecentes a gente recebe um monte de propostas sempre coisa natural você não é obrigado a aceitar nada então o que eu disse aparentemente Jesus está fazendo uma proposta para nós como termina aqui o parágrafo primeiro Jesus dizendo vinde a mim todos vós que estáis fatigados que eu vos alivierei fadiga essa que Kardec antes já tinha elencado misérias decepções dores físicas perda de seres amados tudo isso ele elencou como sendo a nossa fadiga aquilo que nos está causando fadiga e Jesus diz para nós que somos fatigados vinde a mim que eu vos alivierei é uma proposta que você fica pensando mas será que Jesus tem condições de fazer isso será que ele não está brincando com a gente está zoando da gente como se fala hoje em dia você pensa não Jesus entende-se como uma pessoa séria ele não vê um planeta com uma filosofia de vida filosofia de amar o próximo de busca do reino busca do reino de Deus se ele não fosse uma pessoa séria e uma pessoa séria não vai fazer nenhuma proposta que não possa cumprir que é isso gente ele não vai fazer uma proposta que não possa cumprir então você entende não realmente a proposta que ele faz aqui é séria e Kadek antes já falou bom uma das coisas que você precisa ter ou entender para poder pelo menos compreender o que se trata é aceitar a existência ter uma fé no futuro e confiança na justiça de Deus quer dizer o básico para você pelo menos ouvir a proposta porque quem não tem fé no futuro e não tem confiança em Deus nem vai ouvir a proposta nem vai ouvir a proposta não te conhece Cristo que proposta para que pessoa que não aceita não tem confiança em Deus nem confiança no futuro nem aceita a proposta mas quem tem pelo menos confia no futuro e crê na justiça de Deus vai ouvir a proposta do Cristo eu acho que é uma coisa óbvia qualquer um de nós mesmo que não fosse o Cristo fosse uma pessoa mais velha fosse um dirigente espírita ou um padre ou um pastor uma pessoa dessa que merece nossa credibilidade viesse para nós nos propor alguma coisa para aliviar as nossas agruras a gente vai parar para ouvir ainda mais vindo do Cristo opa vamos ouvir o que o Cristo está aqui ele disse que vai aliviar nossas agruras se nós formos até ele será que como é que é ir até Jesus eu não sei nem onde ele anda como é que eu vou dizer eu vou até Jesus como eu tenho que explicar para mim como é que faz para ir até Jesus é seguir o seu caminho seguir o rastro que ele deixou seguir a sua filosofia talvez seja por esse lado que a gente tem que encarar porque fisicamente não dá para isso então talvez ele está sendo metafórico aqui dizer não vir até mim é seguir é fazer a vontade do pai como ele disse quem são meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu então ele diz aqui Kardec muito claramente tudo bem a proposta foi feita mas como toda proposta tem sempre uma condição eu te proponho isso em troca daquilo normalmente funciona assim eu te proponho isso aqui em troca você me dá isso isso é normal é o caso Jesus entretanto estabelece uma condição para sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos bom ele prometeu aos aflitos o alívio mas tem uma condição Jesus quer algo em troca até para a gente se esforçar não não é de graça tem alguma coisinha que eu vou ter que dar em troca isso é normal e qual é a condição que ele impõe o que ele quer em troca essa condição está na lei por ele mesmo ensinada então ele ensinou uma lei né e a gente imagina então que essa condição é como ir até ele quer dizer atender essa lei eu estarei indo ao encontro de Jesus estarei retribuindo o que ele me ofertou com o que ele pediu maravilha então o que ele ensina essa condição está na lei por ele ensinada o seu julgo ou seja porque ele disse que o julgo dele é leve né o seu julgo é a observância dessa lei ou seja se eu observar a lei que ele ensinou eu estou estarei sob o julgo de Jesus né então tudo bem eu vou aceitar a lei de Jesus eu vou aceitar metaforicamente mais uma vez sobre o seu julgo mas diz Kardec esse julgo é leve ou seja será leve atender essa lei vamos ver e a lei é suave quer dizer a lei é suave o julgo é leve a lei é suave puxa vida pois apenas impõe uma coisa Marta essa lei esse julgo Kardec diz o julgo ser leve e diz que a lei é suave porque ele só impõe uma coisinha pô está parecendo tudo maravilha para mim Marta opa 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 não vai ser difícil atender isso como dever só impõe uma coisa como dever o amor e a caridade maravilha então quer dizer que Jesus para me aliviar todas as minhas agruras aquilo que causa fadiga quer dizer misérias decepções dores físicas que é o meu caso hoje em dia perda de seres amados tudo isso vai apagar vai sumir se eu aceitar a lei de Jesus porque a lei é suave e essa lei é o julgo que também é leve porque essa lei só impõe como dever uma coisa aliás duas coisas o amor e a caridade então se eu praticar o amor e a caridade é só correr para o abraço está resolvido o problema não é mesmo isso porque todas as pessoas aqui podem ficar pensando claro Antônio será que é difícil atender eu pergunto será que é difícil para você para mim para qualquer um atender a essa essa imposição da lei que é a prática do amor e da caridade será que é difícil isso será que é uma coisa que dá para eu atender as pessoas vão pensar o que Antônio deve ser fácil aí eu pergunto mas se foi fácil por que a gente não fez até hoje nós temos aqui 3 milhões de anos aqui como seres humanos neste planeta desde a época dos hominídeos lá nas cavernas será que não deu para entender e praticar o próprio mestre veio há 2 mil anos já pregou isso em 2 mil anos já com mais entendimento também não deu para a gente praticar o amor e a caridade será que é tão difícil não é difícil não Marta é muito difícil é para lá de difícil é mega difícil como se fala hoje em dia ou redifício como se fala na Argentina é muito difícil Marta como eu disse se fosse fácil nós estávamos praticando porque nós temos em nós algumas características que nos impedem de praticar isso pelo menos assim sem estudar muito sem pensar muito se depender só do nosso instinto do nosso gosto do nosso modo de viver desde o tempo que eram hominídeos lá nas cavernas nós nunca passaria pela nossa cabeça praticar amor e caridade porque isso não faz parte do nosso repertório nós sempre fomos violentos egoístas entendeu invejosos egoístas orgulhosos sempre fomos assim fomos nascemos assim fomos criados infelizmente assim por causa da ignorância isso para sobreviver naquela época tinha que ser assim mesmo eu entendo isso porque se nós tivéssemos sido criados amorosos e caridosos o Cristo não precisava vir se ele veio é porque ele sabia que nós éramos essas pessoas que estávamos há sei quantos milhões de anos nessa guerra maluca de ódio inveja roubo assalto morte tudo egoísmo tudo que tem de ruim nós praticamos e ele fez justamente mostrar olha o que está fazendo com vocês esse modo de viver esse modo orgulhoso egoísta violento está causando justamente essas agruras essas fadigas vocês ricaram a coisa vocês juntaram o A com o B caiu a ficha entenderam que se vocês hoje tem miséria decepção dores físicas perda de seres amados é porque justamente vocês gostam do orgulho do ódio da violência vocês gostam disso então o que vocês não notaram que são parecidos esse sofrimento todo que vocês sofrem é parecido com o sofrimento que vocês causam notaram que deve ter uma semelhança entre aquilo que vocês estão causando com aquilo que vocês estão sofrendo que os outros estão causando em vocês deu para entender por isso que é difícil praticar Marta e nós precisamos para poder entender que tem que praticar é justamente ouvir ler isso porque se ninguém chegar para nós e disser isso e explicar bem miudinho nós vamos continuar não não o que tem eu fazer isso o que tem o seu invejoso orgulhoso violento grosseiro desonesto estou dando uma volta no cara ele é que é otário tudo bem estou só matando o marido que eu quero ficar com a mulher dele o que é que tem ele é que bobeou cara qual é eu sou eu depois quando vem a dor não sabe porque que está passando é isso que está explicando aqui vamos juntar o A mais B vamos ver o problema aí sim nós vamos começar a ter forças para mudar como eu falei dar uma virada de chave tentar parar de fazer isso que eu estou fazendo há 3 milhões de anos parar isso parar essa avalanche que está descendo o morro comigo parar para poder opa vou parar aqui tentar reverter isso para poder praticar o inverso que é o amor e a caridade porque se eu praticar o amor e a caridade ainda vou ter ajuda desse personagem aqui que está me oferecendo ajuda para me aliviar disso tudo que eu estou sofrendo hoje imagina o que eu tenho pela frente ainda 3 milhões de anos praticando maluquice o que eu tenho para frente para mim ainda para aturar então aparece uma pessoa que diz que pode me aliviar e pede que eu pratique o amor e a caridade mesmo que eu não saiba o que é o amor ainda que eu não saiba o que é a caridade que muito menos saiba como praticar vou me esforçar para aprender vou procurar algum lugar alguma pessoa que me ensine o que é o amor o que é a caridade será que estudando a própria lei desse Jesus desse Cristo eu vou encontrar ali subsídios para me facilitar o entendimento do que seja praticar o amor e a caridade já que ele falou vinde até mim será que esse vinde até mim eu estudar a lei dele eu tentar praticar pelo menos incipientemente essas leis essas coisas isso já vai me dar um alívio será que na hora que alguém me fizer uma agressão é melhor eu ficar calado será que é melhor não revidar será que é melhor não ficar desejando mal a alguém vamos conjecturar por isso que eu disse esse capítulo aqui é uma virada eu tenho que entender peraí eu li o quinto capítulo só falando das besteiras que eu faço daquilo que eu sofro minhas aflições agora o cara está propondo um meio de me livrar dessas aflições não faz isso é como eu não passo de máscara também seria um absurdo mas vai começar a diminuir vai começar a aliviar como ele falou ele não prometeu acabar porque 3 milhões de anos fazendo doideira não vai ser num passo de mágica que vai acabar mas vai diminuir eu não vou precisar passar mais 3 milhões de anos sofrendo para resgatar todas as besteiras que eu fiz sei lá talvez em 300 anos sei lá 30 eu vou tentar se eu começar agora parando de fazer isso já ajuda um bocado e se eu além de parar de fazer coisas erradas eu começar a fazer coisas boas isso é exponencial porque o bem é muito maior que o mal um gesto de amor cobre uma multidão de pecados não é verdade? então gente essa lógica que eu percebi nesses dois parágrafos aí eu pensei cara eu vou embarcar nessa sem dúvida é a melhor dica eu não garanto que eu vou cumprir o amor e caridade agora não garanto que eu vou cumprir 100% porque eu já disse é pra lá de difícil mas eu vou tentar e pra isso o próprio Cristo através dos seus prepostos os espíritos amorosos de caridade aqueles que ainda gostam de mim que tem motivo de gostar de mim estão me ajudando e mesmo quando eu não faço isso quando eu ajo contra isso eles me chamam me dão um toque ou me dão na minha consciência alguma coisa Antônio opa tá errado e eu vou tentando lutar então como eu falei no outro programa eu queria passar pras pessoas o meu raciocínio como eu cheguei a essa conclusão se for bom pra elas pode tentar praticar a vontade porque se eu peguei aqui do Kardec de Jesus isso aqui sem custo nenhum não há custo nenhum também em tentar fazer do modo que eu acho que é o certo sim não e com certeza né Antônio porque na realidade quando você começa a perceber que você realmente foi o gerador o causador de todo esse sofrimento que você passa hoje você já tem algum subsídio que te fortaleça no sentido de parar de gerar essas causas porque você já admite que você realmente que foi o construtor desse desequilíbrio então basta agora você arregaçar as mangas e moralmente né essas mangas aí são morais e você começar a agir de forma diferente né como você falou será que eu devo continuar respondendo aqueles que falam alguma coisa assim de forma desagradável me ofendem ou enfim estabelecem aí uma narrativa mentirosa sobre mim o que eu devo fazer né claro que você deve se defender porque Jesus mesmo reconheceu que é importante a defesa porém outra coisa é revidar né uma coisa é você se defender outra coisa é você revidar então você já não revidando você já está botando ali diminuindo um pouco a força do orgulho né não né não não peraí um santinho sabe nada disso porque senão quem vai falar mais alto é a personalidade orgulhosa né não precisa se você sabe que você tem a razão você pode até usar uma defesa uma primeira porém não vai ficar insistindo nem revidando porque você sabe que aquilo ali vai ser de alguma forma dissipado então quando você já percebe a necessidade de desconstruir ou diminuir o orgulho e egoísmo que você ainda tem isso já é o primeiro passo para uma boa jornada né então é realmente excelente é uma dica excelente né e é como você disse é de graça né tu não te custou nada o Cristo nos ofereceu e logicamente não vamos cobrar da ninguém né então com certeza é essas aflições essas dificuldades vão diminuindo a cada dia mais porque como você bem falou o bem tem uma força muito maior né então é exponencial você vai a cada esforço de fazer algo correto você vai crescendo de uma forma cada vez mais intensa então automaticamente diminui todos aqueles equívocos que você cometia antes né então tudo vai sendo digamos assim equilibrado né vai havendo um equilíbrio e você gradativamente a cada encarnação você vai conseguir superar mais e mais e lógico né Tony quando você chega a essa conclusão em determinado momento né numa vida subsequente aquilo que hoje pra nós ainda é difícil perceber né inferir né qual seria a melhor atitude nessa situação em vidas subsequentes vai ficando cada vez mais fácil de você perceber e inferir então aquilo que era dificílimo como a gente falou né mega difícil já nas vidas subsequentes vai ficando cada vez menos difícil e você vai conseguindo ter as atitudes corretas cada vez de forma mais intensa e aí uma coisa engrena na outra né então uma atitude correta agora já gera um raciocínio diferente logo depois né e esse raciocínio diferente vai te levar a raciocínios cada vez mais digamos eloquentes né e melhores então não tem como o progresso é algo que como você gosta de dizer é matemático né é matemático não tem jeito entendeu você toma atitudes corretas porque raciocinou bem e esse raciocínio te leva a atitudes cada vez mais corretas né dentro o tempo todo da lei do Cristo então nós vamos conseguindo reunir as condições cada vez mais pra praticar a lei do amor da justiça e da caridade que é a síntese de todas as leis morais né tá lá no livro dos espíritos a última se eu não me engano é essa né a última lei moral da terceira parte do livro dos espíritos é justamente lei de justiça amor e caridade é isso muito bem mas eu acho que hoje nós vamos ficando por aqui e na semana que vem com certeza nós vamos adentrar aqui o item três quatro subsequentes falando do consolador prometido né está quase chegando no espírito de verdade tá quase tá quase é verdade então por hoje ficamos por aqui desejando boa noite e muita paz a todos e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma da inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa luz na penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora é A CIDADE NO BRASIL